Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é Qual a diferença entre ghosting e tratamento de silêncio? Bom, o termo ghosting, ele significa desaparecimento, né? Aquela coisa do fantasma. E ele significa o fim, o rompimento do nada de um relacionamento. Ele veio surgindo lá por 2015, mais ou menos, nessa época quando começam os relacionamentos que tomam mais força os relacionamentos virtuais. E essas relações, do mesmo jeito que elas surgem de maneira mais rápida, mais espontânea, também o desaparecimento e o rompimento dessas relações sem nenhuma explicação também começa a surgir, principalmente com os adolescentes, de uma maneira muito tranquila, muito confortável e encerra sem dar nenhuma satisfação. Muitas vezes ela é feita por pessoas que não têm capacidade emocional de término, né? Claro que vão ter pessoas que, cara, não quero lidar com isso, quero terminar e some sem dar nenhuma explicação. Mas pode ser feita por pessoas que não conseguem lidar, então elas pegam e não estão sabendo como fazer, o negócio não está, e aí ela pega e some. E o meio virtual acaba sendo uma mão na roda para isso, porque você vai, você bloqueia, você some, você protege. E quem pratica o ghosting pode ter uma certa culpa, um certo remorso por ter feito, tipo, pessoas que não conseguem lidar com o término. Então, acaba sendo uma barreira de proteção para essas pessoas que têm esse tipo de insegurança. Ou, claro, obviamente, não vamos passar pano. Pessoas que, cara, têm um sério problema aí de caráter, falta de responsabilidade afetiva e simplesmente somem da vida da outra pessoa sem dar satisfação. Estavam brincando com a cara delas e somem. Do mesmo jeito que tudo é virtual hoje, né? Ainda mais o tempo que a gente está vivendo, o futuro é virtual. As relações hoje, elas são importantes no mundo virtual da mesma forma. Então, uma pessoa que está tendo um relacionamento virtual, ela está sentindo tudo que uma pessoa que tem um relacionamento físico, presencial, também sente. Então, o ghosting é de extrema irresponsabilidade. Extrema irresponsabilidade. Independente se a outra pessoa tem problemas para lidar com isso ou não. Não interessa. É de extrema irresponsabilidade e provoca muitos danos. Se uma pessoa faz esse tipo de coisa com você e depois volta dizendo que se arrependeu, não caiam nessa, porque uma pessoa que faz isso uma vez vai fazer de novo. O tratamento de silêncio é diferente. O tratamento de silêncio, como o nome diz, ele é um tratamento, ele é uma punição. O objetivo do tratamento de silêncio, ele é justamente fazer com que a outra pessoa seja punida por alguma coisa. E que ela fique atrás, que ela vá atrás. O ghost não, a pessoa quer sair fora. No tratamento de silêncio, não. No tratamento de silêncio, a gente está falando de um narcisista ou um jogo de abuso, manipulador, que ele está punindo. Ele vai voltar. Ele está... A pessoa saiu da linha por algum motivo. Alguma coisa não é assim que eu quero. Então eu me silencio, eu dou uma sumida, você fica ali tentando entender o que aconteceu, depois eu volto, como se nada fosse. É diferente do ghosting. Eu tenho a intenção de te ferir, eu tenho a intenção de te confundir, eu percebo o teu movimento atrás de mim, isso não me causa nada, a não ser entender que a dinâmica está funcionando. No tratamento de silêncio, a intenção da pessoa é a punição. A intenção da pessoa é justamente o tratamento, né? Eu estou te dando um corretivo, estou te dando um corretivo. E o tratamento de silêncio, ele começa a anunciar um descarte. Ele começa a anunciar, ele começa a te preparar para um descarte, muito provavelmente. O tratamento de silêncio, ele pode acontecer também dentro da própria casa. Você pode estar morando com a pessoa e estar vivendo um tratamento de silêncio. A pessoa não fala com você, ela te ignora. É como se você não existisse. E às vezes esse silêncio, mesmo você estando do lado, às vezes ele é mais cortante do que você não ter uma comunicação, né? Quando a pessoa está te vendo, mas ela não te enxerga. Então você fica, você se sente muito mal. É aquela coisa também, você manda alguma mensagem, a pessoa te vê, você vê que a pessoa está online, está respondendo todo mundo no grupo da família e você não. Então isso é o tratamento de silêncio. Para entender o tratamento de silêncio, a gente tem que entender a pessoa, tá? Não é só o fato da pessoa não responder. Porque o tratamento de silêncio é uma mudança comportamental dentro de um contexto. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais avoada e que não responde ninguém no WhatsApp, você não pode falar assim, Ah, está me fazendo o tratamento de silêncio porque não me respondeu. Não, esse é o jeito dela. Ela não responde ninguém, ela não fala com ninguém, isso é o normal dela. Mas se a pessoa sempre foi de te responder imediatamente, mandava música, mandava emoji, mandava não sei o que, tatatata, cortou. Continua falando com todo mundo, com você cortou. Um, dois, três, quatro, cinco dias sem responder. Isso é tratamento de silêncio. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem.